Tudo dando certo? O Ceará está contratando o que você está querendo agora ou não? Certo, né? Começar um trabalho aí para 2014, time forte, chegando os jogadores. Agora é trabalhar para a gente formar o grupo para a temporada. Está chegando o Gabriel, o Sandro, o Pio, não é isso? O seu pedido, não é isso? Isso. É isso aí? Está chegando o pessoal, o grupo está sendo formado para a gente fazer um Ceará forte. Faltando mais gente para chegar? Não, de repente a gente vai agora começar com esse pessoal. É lógico que todo bom jogador está sempre o Ceará aberto para poder trazer. Está vindo de São Paulo com a família, visitou? Vai passar o final de ano em casa, né? E agora? Retoma segunda-feira ou já amanhã? Não, vamos começar a trabalhar agora à tarde.